Música Estamos aqui novamente na plantação do Carlos Daquela vez era para mostrar o mido maduro Agora na colheita da fava Seu Carlos vai dar aqui uma palavrinha Oi, muito bom dia Nós estamos aqui na nossa roça Na roça nós plantamos de tudo Plantamos feijão Agora nós estamos na safra da fava A fava é uma comida do nordeste Muito boa A gente comeu com cuscuz, linguiça, costela de gado É a cor melhor que tem a fava Ela é uma plantação que a gente plantava cedo Não é só dar para agora do mês de julho em diante Que a gente comece a colher a safra da fava Aqui no Ceará Vamos falar aqui diretamente do anil na meruoca Colheu aqui as falras Essa baldadinha aí dá uma cozinhada Essa baldadinha Cozinhada aqui para o caçulho Para o almoço desse E aqui ainda bota a costela de gado dentro Cheio Linguinho Cheiro verde É a bicha que gosta demais Se a gente subir para tirar a fava A bicha bota, bota nisso Cozinha da natureza Cozinha da boa Bicha é verdadeira Mais dois meses nós apanham a fava e não sai de um lugar Só de um lugar só Sai demais Pronto Oi, muito bom dia Nós estamos aqui no distrito de anil No município de meruoca Nós estamos na colheita da safra Da safra da fava Já passei pela safra do milho verde Agora estamos na safra da fava Aproveitar aqui a oportunidade De mandar um abraço Para o Antônio Edo Lá em São Paulo Para a Carleane no Rio de Janeiro E também a Maria Todos lá no Rio de Janeiro Vendo aqui a nossa produção de fava Que nós escolhemos aqui no distrito de anil No município de meruoca Um abraço para todos vocês Aí de São Paulo E também do Rio de Janeiro Que estão vendo aqui a nossa produção de fava Pegou?